E aí turma, deixa eu falar um negócio para vocês, gurizada, ó, para quem queria aquela Ranger Raptor laranja, agora chegou sua vez, entrou mais outra Ranger Raptor, só que agora ela está com 2 micro-ampes, 2 micro-ampes apenas, vou fazer o vídeo aqui bem rapidinho, para você que tem interesse nessa máquina aqui, é só chamar no WhatsApp aí, não perca a oportunidade que isso aqui é pão quente, viu gurizada, estou aqui dentro da Ford Navesa, a negociação é toda pela concessionária, Então, cara, carro animal, velho, cola, ó, e o outro vendedor já está ali também, ó, já fazendo material, porque esse aqui é pão quente, gurizada, é 24x24, tá, final 6, Ranger Raptor na cor laranja, ó, está sendo disputadíssimo aqui, olha a nave, E especificações que o carro praticamente é em estado de zero, tá, já está tudo documentadinho, tudo certinho, como tem que ser, tudo original, existem duas coisas, Aqui ela colocou de acessórios, ok, os puxadores, rack de teto, ó, estrivo elétrico, estrivo, né, estrivo elétrico, olha isso, cara, que animal essa tamanete, Tá com 2 mil quilômetros, Ranger Raptor 2024, passando na sua timeline, ó, Ford Performance, não vou falar muito de especificações, turma, Porque senão o vídeo fica comprido, a intenção é vender, e eu sei que você que tem interesse, vai ligar agora, agora, não perca, pessoal, E já vim ver aqui para um cliente que ficou, ficou sem da outra vez, agora, seu Floriano, lá de Santa Catarina, Exclusivamente aí, nosso amigo Floriano, lá de Santa Catarina, ó, barulhão da máquina, Ranger Raptor, Essa aqui é um dos acessórios que ela tem, que é a capota elétrica, tá, e ela está PPF, está com PPF, nas maçanetas, Ela está com PPF nas maçanetas? É, está nas maçanetas, Capota elétrica, Aqui, ó, nas conchas, Ah, nas conchas, Aqui a parte interna para a unha não riscar, Tá, aqui, ó, está descascando, O PPF está saindo, mas nós vamos trocar, está na garantia, a gente vai trocar ele, Ah, isso aí, mas não é risco, Tá, aqui nos faróis também, O farol aqui tudo está com PPF, ó, Tá, na lata não foi colocado, Então é o PPF, a lona, a lona, Capota elétrica, Capota elétrica, Capota elétrica, E o insufilmo em doblum, que é o térmico, Ah, insufilmo térmico, Pronto, é para ser estacionada na sua casa, 2.100 quilômetros Ranger Raptor, Pessoal, Que nave, Olha o detalhe das pedaleiras, Os tapetes, O carro está em estado de zero, Estado de zero, Deve ter preto, bem limpinho, Manopla de câmbio, Câmera de carregamento por indução, Câmera 360 graus, O painel dele todo em TFT, Que tem a marca aqui de segurança do volante, Raptor, É, É que na verdade, Se deixar falar, O vídeo fica comprido, Tem muita coisa, né bicho, Tem muita coisa, Tem muita coisa, Aqui já somos humanos auxiliares, Sai de ar, Ô, dá uma acelerada lá, Odigar, Só para ver se tem barulho, Aí, Então tá aí, pessoal, Mostrei um pouquinho, Você que tem interesse, Está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Tá, Já liga, Não manda mensagem, Pessoal, Isso aqui não vai durar muito, Ó, Tô dentro da concessionária, Novidades virão, Tô conseguindo pegar uns carros aqui também, Para fazer vídeo, Venda, E tudo que você quiser, Graças a vocês, O trabalho vem sendo reconhecido, Então se inscreva no canal, Ative as notificações, Para não ficar de fora, Nenhum dos conteúdos, Porque tem vídeo todos os dias, Quer saber o valor? 4,99, É, Ah Alexandre, Tá, É, 4,99, Então, A previsão de entrega agora, Da nova, Tá sendo de seis meses, Que eles me passaram aqui, Então 4,99, Você pode levar embora, Faz direto a negociação, Direto com a Ford, Fechou? Forte abraço, E valeu! Bom!